Peguei algo que iria para o lixo e transformei em foto. Alguns dias atrás comprei um sofá e ele veio embalado com esse pano. E ao invés de jogar fora, resolvi usar eles para fazer uma foto. Comecei preparando a iluminação e minha câmera. Usei os panos para montar uma roupa no meu próprio corpo. Queria que tivesse um capô se algumas partes rasgadas mesmo. Conectei a câmera no celular para conseguir fazer as fotos sozinha. Me inspirei em guerreiros e lutadores de videogames, filmes e séries. Esse foi o resultado. Oh, oh, oh!